Quanto vale o meu sinal para vocês fazer assim? Quanto vale uma pomba por ser branca ou marrom? Quanto vale o dia inteiro pra você se preocupar? Quanto vale fevereiro ou dezembro pra você? Quanto vale trabalhar? Quanto vale trabalhar? Quanto vale o meu dia, nesse dia o que se fez? Quanto vale o seu dia, nesse dia o que se viu? Quanto vale o meu dinheiro, seu dinheiro ou de João? Quanto vale o meu trabalho, seu trabalho ou de José? Quanto vale trabalhar? Quanto vale trabalhar? Um soldado vai à guerra, quando vale o seu rei. Um soldado mata a fera, quando vale a sua lei. Quanto vale, quanto vale, quanto vale ser formal? Quanto vale, quanto vale, quanto vale o ideal? Quanto vale o social? Quanto vale o capital? E adianta ler a Bíblia, se a intriga é com você? Que adianta um juramento, se a mentira logo vem? Que adianta a semente, se você não quer plantar? Quanto vale o meu dinheiro, seu trabalho ou de Jesus? Quanto vale um sentimento? Quanto vale um ser assim? Quanto vale o social? Quanto vale o capital? Quanto vale a flor do campo, o perigo, o perigo, o perigo, o perigo, o perigo, o perigo, o perigo? Quanto vale o meu canário, no cenário da prisão? Quanto vale o sacrifício, neste ofício de cantar? Quanto vale o moribundo, neste mundo de aflição? Quando vale a opinião, quando vale a opinião